E a cerveja é na canela, chame RS Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado veremos pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né, se ninguém aprende assim Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Portal do Arrocha Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado veremos pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né, se ninguém aprende assim Aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Isso é Diego Amante Atualizei de novo, rapaz Bora! É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo sou metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que se eu perviu De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo sou metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que se eu perviu De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Portão do Arrasa Portão do Arrasa Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Varedão 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 Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Quico Pintor, o ex do carro do som Alex, papudinho do amor Nini Marchante, medo do fervelho Portal do Arrocha Tu sabe que quando te vejo o beijo é certo, é prazer, é fatal Na cama não tem mistério, toda intimidade é no surreal Não vou lá com esse bivete, tudo não tá certo, não te satisfaz Olha tentando achar um dinheirinho como eu, só que não é capaz Cê pode até procurar Cê não vai encontrar em outra Então para de reclamar E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho E se ele não te faz gemer E se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Jorge do Carro do Som, é Diego Amante, chame no solinho RS Cê pode até procurar, cê não vai encontrar em outra Então para de reclamar, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gó, troca de macho, troca de macho Manda o som, Jean, sua moral, Robson, Colme do Paredão RS, moto, prisão, automotivo, é Diego Amante Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você A gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Eu acho que tu gosta, eu sei que tu gosta que tu gosta Ei, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tak louca, tak louca, tak louca Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca... Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só teria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Vê o chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Toma, toma, vá pro papo Toma, esfolagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Vê o chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Toma, toma, vá pro papo Toma, esfolagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Oi, toma, toma, vai pro barco Toma, risco, lage, toma, toma, toma Toma dentro do seu barco, você toma, você toma Chibel da Saúde, Gusto Produções, É Viola Produções, Lucas do Cume Banana Produções, Arnaldo Produções Chame no solinho o RS Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O termo e não tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar Não me arranha e não me arranha E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O termo e não tem volta confirmada Não me arranha e não me arranha e não me arranha Não me arranha e não me arranha e não me arranha Se entrou a tadi, machismo etapa Se se apaixonar, se preparar por suprimento E me apaixonar por essa manhã E por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, não ter um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas meu coração chanou Uou, que ela tem a fama É ruim no amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu tô certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu tô certo, certo, certo É que eu tô sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Chame no solinho o RS É Diego Amante, repertório novo Vem pro fluxo Tava sozinho em casa, tomando uma cana Nos aviou chamado pro rolê verdade e grama Eu já tava brisado, disse, oxe, pois já era Vamos pegar a novinha, epa, rolê da misera Foi o uísque e vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras Teve brinca, baculejo, o viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei o moto, táxi, fui pro cabaré do táxi Eu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque e vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras Teve brinca, baculejo, os viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê verdade e grama Eu já tava brisado, disse, oxe, pois já era Vamos pegar a novinha, epa, rolê da misera Foi o uísque e vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras Teve briga, baculejo, os viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei o moto, táxi, fui pro cabaré do táxi Eu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque e vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras Teve briga, baculejo, os viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei, aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te ver, quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele vão Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei, aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro, lá de coração Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê, faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele vão Lá de coração cachorro, solta aquele vão Lá de coração cachorro, solta aquele vão Isso é Diego Amante Atualizei de novo, estourou Agora meu parceiro, Rodrigo Novaes A galera do fã clube, Diego Amante Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Do seu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Não sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Abre o link, joga a tampa E a cerveja na garganta Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fez de semana ele pega as novinhas E patrocina churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, piquinha e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de foz e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, piquinha e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de foz e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece Cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece Tinha branca a champanhe quem banca é o cabeça branca E na hora da selfie Junto com as amigas, coroa jeszcze branca Antes da rua da chapéu, eu acho que eu amo O moderno da rua da selfie Junto com as amigas, coroa nunca aparece E eu acho que você não é o cabeça branca O design é o coração branca O sistema branca é o coração, o coração branca O coração branca é o coração branca E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E aí? É stories sorrindo Tomando cachaça E dançando E dorme chorando E a noite? Dorme chorando Chama! É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Não me chame pra beber Porque eu não vou recusar Essa daqui é top demais Thiago Canela, distribuidora Cães de Água Mineral Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu lutei, tentei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Não foi cena de amor Não foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu lutei, tentei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor 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 É Diego Monte É Diego Monte Chame no solinho R.S. Estourou É o fluxo Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou E fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olhar você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Cê quer saber aonde eu tô aí Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois O tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dor e minha pelada E naquele meio cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo senta e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente O passar tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Com mim você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Com mim você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Com mim você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente A loirinha quer saber por que a pegada do vagueiro é diferente É diferente A loirinha quer saber por que a pegada do vagueiro é diferente É diferente Quer as duas lá na vaquejada, assistindo eu botar a boa no chão Que a força que derruba a touro é a força que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas de bote-chapéu e vestido pra facilitar Quero ver a morena e a galega com toda certeza querendo sentar Então aguenta morena, aguenta loirinha Comiga pro chão de cabelo é tapa na raba, puxão de calcinha Então aguenta morena, aguenta loirinha Comiga pro chão de cabelo é tapa na raba, puxão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Quero as duas lá na vaquejada, assistindo eu botar a boa no chão Que a força que derruba a touro é a força que eu chamo a mulher na pressão Quero as duas de bote-chapéu e vestido pra facilitar Quero ver a morena e a galega com toda certeza querendo sentar Então aguenta morena, aguenta loirinha Comiga pro chão de cabelo é tapa na raba, puxão de calcinha Então aguenta morena, aguenta loirinha Comiga pro chão de cabelo é tapa na raba, puxão de calcinha No dente, no dente, no dente Só no dente, vai No dente, no dente Baqueiro só rasga a calcinha no dente Baqueiro só rasga a calcinha no dente Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei o frizz farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, durmo no colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira o lito dançando o meu breguinha Batendo bota sobre o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher a dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher a dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei o frizz farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo no colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira o lito dançando o meu breguinha Batendo bota sobre o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher a dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher a dançar colado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher a dançar colado Hoje tem festa de gado